Música Não se pode tolerar que qualquer ser humano seja tratado de maneira desigual. Uma sociedade justa, ela só é justa quando todos são em direitos iguais. Música Eu estava ali naquela PUC exatamente lutando contra isso, para melhorar a qualidade de vida minha, dos meus filhos. E mesmo assim não era suficiente. Dói muito, vocês não têm noção. Eu preferia não sair da PUC com essa aula prática, esse laboratório de dano moral. Mas eu saí. As ações de preconceito não vão acabar. Mas eu acho que se você reagir, você vai poder conquistar espaços que não são permitidos porque o negro ou o discriminado não reage. Porque reagir dá trabalho, precisa de estrutura, precisa de formação. Primeiro passo, vá à polícia e registre um boletim de ocorrência. Exija que esse boletim de ocorrência seja registrado. Segundo, procure um advogado. Hoje o Estado fornece o chamado, para quem é pobre, fornece o chamado defensor público. Denuncie, procure a imprensa. A imprensa é muito ativa nisso. Um dia eu cheguei muito triste, muito com uma confusão também assim, com a questão racial. E eu cheguei na minha casa e minha mãe estava aquarando a roupa. E aí eu falei assim, mãe, me coloca nessa água para ver se eu fico um pouco mais clara. E foi aí a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar. E aí ela disse, eu vou ter que te levar para o movimento negro. E foi aí que eu comecei a ver outras coisas, o negro de uma forma positiva, uma outra história, versão da história mesmo. Então tudo que eu passei me constituiu, me fez o que eu sou hoje. Então eu acho fundamental, porque hoje eu vivo com essas superações, né? Levando essa mensagem de que é preciso sim a gente sair daquele fundo de poço que a gente entra, por ser rejeitada pela cor da pele da gente, se reconstruir, ressignificar essa cor pelo positivo, que afinal de contas foi isso que o movimento da negritude fez, e dar uma resposta para a sociedade de uma outra forma. O nosso objetivo é lutar pela garantia dos direitos da população LGBT, e da visibilidade que existe LGBT no país. Eu identifico que se não fosse através da parada LGBT, nesses 15 anos de parada, ter colocado 3 milhões e meio de pessoas na rua, isso é a maior parada do mundo, nós não teríamos conseguido conquistar diversas políticas que nós conquistamos. Uma delas é essa questão da aprovação do Supremo Tribunal Federal referente à União Estável. E eu espero que o Congresso mude, evolua, para a discussão, principalmente para a discussão, que garanta o direito à população LGBT. Não é todo mundo que vai acreditar que um cara que saiu da cadeia, ele não vai ser criminoso para o resto da vida, ou vai fazer um crime, né? Então, quer dizer que eu mesmo tenho que demonstrar para aquelas pessoas quem sou eu. E é coisas que até aqui onde eu moro fica limitado. Porque se eu for montar em Gócio, o meu sonho é montar uma associação. Uma associação para quê? Para mim dar suporte para a rapaziadinha que está vindo, para as crianças que estão vindo. Qual que é o suporte? Uma política pública melhor, uma educação melhor, dar espaço de lazer. Não é que eles têm um espaço de lazer, ele é jogar bola, nada disso. É você levar aí num teatro que não conhece. É você tentar mostrar que tem outro universo, a não ser desse micro-mundo que vive aqui. Realmente é um problema de políticas públicas. As políticas públicas, elas nascem desde a inclusão do indivíduo na sociedade, ou seja, através da educação, da saúde, da habitação, do meio ambiente saudável, até políticas de repressão a crimes contra a violação de direitos humanos. Mas tudo isso só vai funcionar no seu conjunto. E a gente precisa ter uma justiça especializada, rápida, que dê a resposta. Porque justiça que demora não é justiça. Para enxergar a gente de outro modo, é errado. Sempre vai enxergar, mas você tem que ser persistente, tem que levantar a cabeça, confiar em Deus e tentar viver. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto